Deputada, essa preocupação é que reside, depois que o deputado Nunes falou, aumentou a preocupação mais ainda. Eu acabei até mostrando para a deputada Luzia, porque as pessoas estão nos assistindo. Nós estamos aqui discutindo e as pessoas estão nos assistindo. Acabei de receber uma mensagem pelo Zap, dizendo o seguinte, Deputada, minha filha é beneficiada e fez a quinta e sexta série particular. Nesse caso, ela perde? Quer dizer, eu gostaria que Gil Devan respondesse, porque já está fazendo. Já teve uma dificuldade danada para conseguir agora. Ela se enquadra nesse novo critério, por isso que eu falei da regra de transição. Ela se enquadra nesse novo critério, porque ela está aqui, a minha filha é beneficiada, já é beneficiada. e fez a quinta e sexta série particular. Neste caso, ela perde? Não tem nada de sendo diferente no projeto, ele não fala isso. E vai na mesma linha do que o Nunes falou, porque ele pergunta, o número de vagas vai ser, porque pode ser o mesmo número de bolsas, mas pode não ser as mesmas bolsas. Ela pode perder e ir para outra, então a minha vai, na dele vai além. Eu posso, se me permite entrar um pouquinho no debate? Não, eu acho que na Comissão de Educação está tendo um debate, eu estou achando excelente. Eu acho que quanto mais debater, pelo menos... Olha bem, quando o governo, eu falei assim, o projeto, no meu entender, poderia ser enviado de maneira diferente, privilegiando a renda, como o Nivaldo, eu acho que foi o deputado Nivaldo que colocou esse assunto, eliminaria os problemas de análise. Mas, assim, quando o governo propõe fazer os convênios alterando de 20% para 25% do desconto, ele já está prevendo aquilo que aconteceu no orçamento. Foi uma redução de 5% a 8% que nós tivemos no orçamento que será votado para o ano que vem. Então, ele já está prevendo manter o mesmo número de bolsas, porque ele está pedindo às faculdades conveniadas que alterem o percentual de desconto de 20% para 25%. Então, a ideia inicial, e é isso que eu defendi aqui o meu voto, por que eu vou votar a favor do projeto, eu quero acreditar, sim, que se ele propôs o aumento de 20% para 25% de desconto, é porque vai ser mantido o número de vagas no programa. Mas nós temos, é isso que eu quero que o Gidevan me responda, porque a gente não pode votar numa lei por suposição, deputado Guerino, com todo carinho, que V. Exª merece de minha parte, sabe que tem, meu respeito, mas tem que estar claro, porque quando fala que é 25%, pode ser novos que vão entrar, aquele deixa, perde o direito e entra outro no lugar. E essa pessoa está fazendo, e aí ela interrompe, e agora ela não tem como pagar, ela interrompe, então isso teria que estar claro, é importante isso estar claro no projeto. Esse projeto do governo, em nenhum momento, visa mexer em benefícios já concedidos. As famílias beneficiadas, estudantes beneficiados, manterão as suas bolsas já concedidas. O senhor garante isso no projeto? Total garantia, tem plena garantia. Não precisa estar escrito... É só botar uma emenda aí que garante. É preciso entender que o governo não está mexendo, adentrando nessa questão. Se o governo estivesse adentrando nessa questão, deveria estar escrito, mas não está se discutindo quantitativo, não está se discutindo quantitativo, deputado Nunes. O governo tem a proposta de manter o quantitativo, e nenhum beneficiado será atingido por uma proposta do governo. O governo não tem, seria uma insanidade de algum governante que fizeram isso. Mas o projeto está mudando a origem atual. É lógico que a gente subentende que o governo está fazendo isso, porque ele quer prestigiar a escola pública. Com certeza. Ele quer dar o benefício só para quem prestigia a rede pública. O questionamento, desde o início, não é de não tirar isso, não. Eu acho até que, nesse aspecto, o governo está certo. Ele não quer que aluno do custo privado venha para dentro da rede estadual, que tenha a finalidade de beneficiar aluno pobre. O que está sendo questionado é que existe, e o deputado Guilherme acabou de falar com relação à queda de receita, e a queda de receita, evidentemente, houve queda também na qualidade de vida dos pais. Quer dizer, essas pessoas que estão voltando para a rede pública, porque não têm condições de manter os filhos na rede privada, essas crianças vão ser prejudicadas, não vão ser atendidas? Porque quando o governo diz que quem ficou lá na rede privada não vai ser beneficiado, então está discriminando essas pessoas. O governo está oportunizando a quem tem menos condições financeiras que nem passou pelo ensino privado. Não, mas aí a questão é saber o seguinte, quem estava na rede pública, se voltar para a rede privada, aliás, na rede privada voltar para a rede pública, vai ser beneficiado. Depende da escolaridade. Isso não está claro. Se fizer o primeiro ciclo no ensino privado, fizer o segundo ciclo no ensino público, terá oportunidade. Então, eu quero oferecer uma emenda oral, peço até ajuda ao Casagrande para poder a gente construir, no sentido, e está na comissão, eu posso oferecer emenda na comissão, no sentido de colocar essa questão de que ficam garantidas às bolsas que já foram concedidas, que é independente do novo critério. Acho que está concedido até a sua finalização da manutenção. Acho que vocês...